O que é o triângulo ABC? É provar que é o círculo que passa por esses três pontos, esse círculo aqui, por esses três outros pontos. E por esses outros últimos aqui, que eu não vou desenhar, porque eu não sei ainda se é verdade, eu quero provar que é verdade. Eu quero mostrar que esse último aqui, que passa por B, R e P, passa também por esse ponto D aqui. Então o exercício é provar que os três círculos passam pelo ponto D que eu coloquei aqui. Que nesse caso vai ser a interseção desse roxo aqui com o vermelho. Tá bom? Vou mostrar que o outro também passa ali. Tá? Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Bom, a ideia é ligar esses dois pontos e esses dois pontos. Quando eu faço isso, eu crio um quadrilátero D, P, C, Q. Então vamos começar a escrever aqui, ó. Ou seja, D, a interseção dos círculos que passam por A, R, Q e C, P, Q. Tá? Então D é a interseção dos círculos que passam por A, R, Q e C, P e Q. Tá? O que eu vou provar no fim é que esse ponto D também passa pelo círculo... Esse ponto D também está no círculo que passa pelos pontos B, P e D. Tá bom? Mas por enquanto eu não sei isso. Isso é a conclusão que eu vou chegar. Tá? Então, o que eu sei é o seguinte. O quadrilátero... O quadrilátero B, C, P, D, Q é inscritível. Porque os quatro pontos pertencem a esse círculo vermelho. Tá? Além disso... O quadrilátero... O quadrilátero A, que eu vou ligar daqui pra cá, ó. O quadrilátero A, Q, D, R É inscritível. Tá bom? Bom, agora, basta eu mostrar... Basta mostrar que B, P, D, R é inscritível. Tá? Então tá aqui o resumo de tudo que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é mostrar que esse quadrilátero é inscritível. Se ele for inscritível, eu tenho uma circunferência que passa por esses três pontos e também passa por D. Ou seja, vai provar exatamente o que eu quero. Tá? Vamos ver como é que a gente pode provar isso. É... Já que... Eu vou usar... É... Esse ângulo... Aqui... Desculpa. Esse ângulo aqui... É o suplemento... Desse ângulo... Nossa, eu tô sem cor já. Desse ângulo aqui. Tá? O ângulo A mais o ângulo Q, D, R É igual a 180. Tá? Além disso... O ângulo C... Esse ângulo aqui... Mais... Esse ângulo aqui... O ângulo Q, D, P, mais o ângulo C, tá? Também dá 180. Porque o quadrilátero é inscritível, tá? Então, essa primeira aqui, o ângulo azul com o ângulo rosa, é 180 por causa dessa primeira... Desse primeiro quadrilátero inscritível. Já, o ângulo marrom aqui com o ângulo amarelo, vai ser 180, a soma desses dois vai ser 180, por causa desse quadrilátero inscritível aqui, que é o segundo. Tá? Agora, basta eu provar que o ângulo B com esse ângulo daqui, ó... Dá 180. Certo? O que eu sei é que a soma desses aqui vai ser 360. Tá? E também sei que a soma desses três vai ser 180. Vamos calcular, então, esse ângulo verde aqui, fazendo só as contas ali dos ângulos que eu já conheço. Tá? Vai ficar assim, o ângulo QDR, mais o ângulo A, desculpa, desculpa, mais o ângulo QDP, mais o ângulo PDR. Isso dá uma volta completa. Tá? É só você olhar aqui, ó... Esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, dá uma volta completa. Tá? Só que o ângulo QDR, QDR, é o suplemento do ângulo A. Ou seja, eu posso trocar esse cara aqui, ó, por 180 menos A. Mais... O ângulo QDP é o suplemento do ângulo C. Ou seja, eu posso trocar esse QDP por 180 menos C. Mais o ângulo PDR, dá 360. Tá bom? Fazendo a conta agora, vai ficar 180 menos A, 180 menos C, vai ser 180 mais 180, 360, menos A mais C, é igual... Desculpa. Mais o ângulo PDR, mais o ângulo PDR, é igual a 360. Tá? Tem 360 dos dois lados, então eu posso tirar o 360 dos dois lados. E eu vou ficar com o ângulo PDR é igual a A mais C, ou seja, 180 menos B. Tá? Ou seja, eu acabei de provar o seguinte, que o ângulo PDR, que é isso que a gente estava fazendo a conta, é o suplemento do ângulo B. E se ele é o suplemento do ângulo B, é porque esse quadrilátero RDPB é inscritível, ou seja, cabe um círculo passando por todos esses vértices. E aí eu acabei de mostrar que se eu escolher três pontos sobre os lados do triângulo ABC, a circunferência que passa por esses três, a circunferência que passa por esses outros três, e a circunferência que passa por esses outros três, concorre em todos num ponto que eu chamei ali de D. Tá bom? Isso aí. Até a próxima. Tchau.